Olá galera do sexto ano e do sétimo ano, tudo bom? Beleza né? Estamos aqui para mais uma aula de educação física à distância ainda no período de quarentena. Hoje nós vamos mudar um pouquinho as nossas atividades, vamos sair daqueles joguinhos cognitivos que vocês fizeram né? Que é o Pong Hauki e o Cubo Mágico. Hoje nós vamos trabalhar coordenação motora, são exercícios de coordenação motora, mas aí também não deixe de trabalhar o condicionamento físico, tanto a parte cardio-respiratória, ok? Hoje nós vamos trabalhar coordenação motora geral, que é a capacidade que as pessoas têm de usar os músculos esqueléticos da melhor forma possível né? Esse tipo de coordenação motora faz com que adultos e crianças consigam dominar o próprio corpo e assim controlar todos os movimentos do mais simples ao mais complexo, ok? Nós vamos fazer 5 exercícios hoje, tá? Num prazo de 30 segundos. Primeiro exercício 30 segundos, descansa 10, o segundo 30, descansa 10, até o quinto exercício. E no final de tudo vocês vão repetir essa série 3 vezes, ok? Beleza? Então vamos conhecer os exercícios? Aí galera, o nosso primeiro exercício, tá? Da nossa série de 5 exercícios, é o colar corda. Podem ver que eu não tenho corda, mas eu posso fazer o movimento. Como eu não sei se todos vocês têm corda, nós vamos fazer esse exercício sem a corda. Então é só pular, girando a mão. Beleza? Esse foi o nosso primeiro exercício. Agora nós vamos para o segundo exercício, que é o deslocamento lateral dos pratos. Que é ir e voltar, fazendo o mesmo movimento, deslocando. Vocês provavelmente vão ter os pratinhos, então vocês podem colocar garrafa ou copo descartável, o que vocês tiverem nesse sentido aqui, tá bom? Só quatro. O movimento é esse, ó. Chegou, virou, voltou, fazendo o mesmo movimento, indo e voltando. Beleza? Esse foi o nosso segundo exercício. O terceiro é a elevação do joelho direito e depois o esquerdo. Tem que ir e voltar. Elevação do joelho direito, ó. Elevei, bateu o pé aí nos pratos. Voltei, virei, continuo com o joelho direito, ó. Beleza? Agora o nosso quarto exercício, que é com o joelho esquerdo. Ó, elevando, batendo, aqui no meio. Voltei, fazendo com o joelho esquerdo também. O mesmo exercício. E para terminar, é a corrida de frente e de costas do circuito. O mais complicado de todos, tá? Que aqui, ó. Fui de frente e voltei de costas. Olha para um lado, olha para o outro, voltou. Olha para o lado, olha para o outro, olha para um lado e olha para o outro. Beleza? Esses são os cinco exercícios. Agora eu vou fazer todos juntos e vocês vão me acompanhar fazendo em casa. Beleza? Parou. Aí galera, assim como eu falei com vocês dos exercícios, agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar o celular de vocês, vão baixar um aplicativo que ele marca o tempo de exercício. Porque cada exercício nosso vai demorar 30 segundos e nós vamos descansar 10 segundos. Ele vai marcando o tempo e vai fazendo um barulhinho para vocês ali, tá ok? Vai demonstrar o tempo exato de exercício. Tá joia? Na hora que nós começarmos a fazer, vocês vão escutar o beepzinho dele aqui. E na hora que tiver para mim mudar o exercício, ele vai me falar, tá bom? Galera, eu vou soltar o timer e nós vamos iniciar no nosso exercício. Vocês vão me ver fazendo e vou fazendo aí, ok? O timer dele me dá 10 segundos para iniciar e depois vai me dar uns 30 segundos, tá bom? Primeiro exercício, pular quadro. 30 segundos. São 30 segundos, vamos lá na ponta dos pés, do pé, tá? Para não forçar a articulação de joelho, tornozeiro e quadril. Beleza? Coluna reta, abdômen para dentro. Pulando, soltando. 30 segundos. Beleza? Deu 30 segundos. Agora ele me dá 10 segundos para ir para o segundo exercício, que é aquele deslocamento lateral pelo prato, tá bom? Flipou? Iniciou. Peraí que continuou, só 30 segundos. Sem parar. Indo e voltando, deslocamento lateral, tá bom? Não deixe de fazer. Flexou um pouquinho o joelho na hora de fazer o exercício, que facilita para passar entre outros obstáculos, tá bom? Já pitou os 10 segundos, soltando. Agora eu tenho que mudar o exercício. Agora vai ser o quê? Elevação de joelho com a perna direita. Vamos lá? Iniciando a perna direita. 30 segundos. Vem me voltando. Olha lá o teu pé aqui no meio. Pontinho do pé, não só com o chão, tá? Não é isso, ó. É só a pontinha do pé, tá? Minimoltando por 30 segundos. Só a perna direita. Condenar o movimento do braço junto com a perna, tá? Ó. Beleza? Beleza? Vamos mudar. Agora é o da perna esquerda. Elevação do joelho da perna esquerda, tá ok? Tá contando o tempo? Desce o movimento de mudar. Preparados? Vamos. É a mesma coisa do primeiro, só que elevando a perna esquerda. Não esqueça de movimentar o braço junto com a perna, tá ok? Joga o joelho lá em cima. São 30 segundos, rapidinho, passa. Beleza, mudou. E o último exercício, nós vamos de frente, né? E na hora de voltar, voltar cruzando entre os pratinhos, tá ok? Preparados? Vamos para o último exercício. Olha para o lado, nós vamos fazer a transição. Flexiona um pouquinho o joelho, tá ok? Agora eu vou fazer um pouquinho invertido para vocês me pegarem de frente, tá bom? Um direto. Cheguei aqui, ó. Mudei de lado. Vai para um lado. Para o outro. Olha para onde você está aí. Para não chutar o obstáculo. Vai de frente. Para um lado. Para o outro. Para o outro. Beleza, escutaram a musiquinha. Fechou o nosso exercício de hoje. Foram cinco exercícios, tá ok? Vamos dizer, pulamos corda, deslocamento lateral no circuito, elevação do joelho direito, esquerda, uma corrida de frente e voltamos de costas no circuito, ok? Essa é a nossa aula de hoje. É para vocês fazerem três séries. Acabou essa, faz mais uma. Acabou a segunda, faz a terceira. Três vezes na semana. De repente, segunda, quarta e sexta, ok? Essa é a nossa aula da semana. Um abraço. Até mais para vocês.